Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Pra isso, você tá dando um clique nesse link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, muita coisa interessante aí pra estar estudando, precisando de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador e estar passando por essa tão temida prova. Também quero agradecer aí a Raíssa, né? Raíssa é a minha namorada, meu amorzão, que tá dando uma força aí pra gente continuar fazendo os vídeos. Ela tá apoiando, então, muito obrigado, Raíssa. E muito obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Nós aí já superamos a marca aí dos 100 mil acessos no YouTube e quase 2 mil inscritos aqui no canal. Realmente não esperava essa aceitação. O pessoal tá mandando e-mail, o pessoal tá mandando aí comentários, críticas e sugestões. Tô adorando mesmo. Agora a gente vai voltar aí com tudo, né? Pra resolver as questões aí pra estar estudando junto e estar se dando bem aí nessa prova. Também o pessoal que estudou pro técnico, o pessoal que faz a prova de técnico de contabilidade, fiquem tranquilos que eu também vou estar resolvendo as questões, jogando o vídeo aí. Vamos estar abordando aí vários temas aí pra estar se dando bem também, não só na prova de bacharel, mas como também na de técnico. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência de bacharel. Ela caiu lá no ano de 2012, na primeira prova, a questão 20. O assunto é contabilidade de custos. Contabilidade de custos que tá despencando em todos os exames, seja pra bacharel, seja técnico, então temos que estar dominando. Vamos então estudar juntos aí pra estar fazendo bonito lá na prova. Em fevereiro de 2012, o estoque inicial de uma determinada matéria-prima numa indústria era de R$ 82.500,00. Durante o mês, foram adquiridos R$ 1.950.000,00 desta matéria-prima. No final do mês, o estoque era de R$ 340.000,00. Nesta operação, foram desconsideradas as operações com impostos. O custo da matéria-prima consumida nesse período é de... Então aí temos quatro alternativas, né? Como sempre, vai da letra A, letra D de dado, e temos que estar encontrando a alternativa correta. Essa questão aqui foi bem simples de estar resolvendo, bastava estar conhecendo aí a fórmula do CMV, né? Se você soubesse aí, você matava a questão em um minuto e já passava pra próxima, ganhando tempo. Como que a gente resolve essa questão aqui? Tem que estar conhecendo a fórmula do CMV, né? Que é o custo da mercadoria vendida. Que nada mais é do que estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Essa fórmula aqui tem que estar conhecendo mesmo, é muito básica e temos que estar com ela na cabeça. A gente vai estar só adaptando o nome, né? O custo da mercadoria vendida vai ser o custo da matéria-prima. Que vai ser nada mais do que o estoque inicial. O enunciado te fala que o estoque inicial é de R$ 82.500,00. Então, o nosso custo da matéria-prima vai ser o nosso estoque inicial, de R$ 82.500,00. Mais as compras. O enunciado fala que durante o mês foram adquiridos R$ 1.950.000,00. Então, é justamente aí, né? As nossas compras. Menos o estoque final. Que a fórmula fala ali, né? Que o CMV, né? O custo da matéria-prima é o estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Então, o estoque final é no valor ali de R$ 340.000,00. Então, sendo assim, né? R$ 82.500,00 do estoque inicial, mais R$ 1.950.000,00 das compras, menos o estoque final de R$ 340.000,00. Vamos chegar aí, né? Em uma resposta da letra B de bola. De R$ 1.692.500,00. Então, gabarito letra B de bola. Questão bem fácil. Bastava estar conhecendo a fórmula do CMV. Adaptar aí para o custo da matéria-prima. E tá matando ela fácil, fácil. Tranquilo. Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês enviem para o ContabilidadeTV, arrobaotev.com. Vou ter o maior prazer em responder. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. Com apenas um clique aí você tem acesso a várias questões comentadas, reportagens, material totalmente gratuito para estar estudando por exame de suficiência e estar se dando bem. Lembrando aí que custo, nem sempre cai questões tão simples como essa, né? Tem umas questões mais complicadas aí que a gente vai estar abordando aqui no canal. Muitas delas já foram feitas também. Você pode estar navegando aí na lista do canal e estar aí se preparando melhor para o exame de suficiência. Muito obrigado a quem acompanha o canal, assistiu o vídeo. Peço que recomendem, se inscrevam no canal. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Muito obrigado.